Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein? E hoje é o seguinte, ó, obtivemos uma notícia grandiosa no mundo gamer que também se trata de uma negociação bilionária entre gigante Microsoft e a Bethesda, tá galera? Uma das desenvolvedoras de jogos mais incríveis do mundo gamer, responsável por nada menos, né, que franquias lendárias como Skyrim, Fallout, Doom, Rage, Day Within e tantos outros. Sim, jovens, por 7,5 bilhões de dólares, a Bethesda agora pertence à Microsoft. E isso com certeza faz a gente pensar logo de cara a seguinte questão, agora sim, né, mano, a Microsoft vai ter ainda mais exclusivos. Sim, é o que eu penso também, tá galera? Porém, essa conversa não é tão simples quanto parece, tá pessoal? E sobre jogos exclusivos do Xbox, eu sou totalmente a favor, vocês estão ligados, né? Eu venho falando frequentemente no canal sobre a Microsoft rotular os seus jogos pra poder impulsionar ainda mais a venda dos consoles. Porém, a ideia do Phil Spencer é totalmente o contrário. E pode acreditar, é também por um bom motivo, mesmo que não seja pra produzir novos exclusivos. Enfim, galera, explicando melhor toda essa situação, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Por que será que a Bethesda se vendeu pra Microsoft, hein, mano? Honestamente, galera, eu não saberia dizer pra vocês com todas as palavras, tá? Mas por trás de tudo isso, existe toda uma explicação clara que começa no seguinte. Caso você não saiba, ultimamente a Zeni Max, que é uma produtora interna da Bethesda, acabou entrando em acontecimentos complicados, tá galera? Como, por exemplo, o caso do ex-presidente da CBS, que acabou renunciando depois de várias alegações de assédio e abuso sexual. E entre todo esse conselho da Zeni Max, tivemos também o recém-falecimento de Robert Trump, que nada mais era o conselheiro senior e investidor da empresa, que acabou falecendo no dia 15 de agosto de 2020. Certo, galera, isso é o primeiro fator de um efeito dominó que a gente vai começar a ver sobre essa entrega da Bethesda, tá? Se tratando do seguinte fator, é hora de falar sobre os jogos da Bethesda, né, que teve dificuldades absurdas de lucro na segunda metade dessa geração de consoles. Começando em 2016, né, com o baixo desempenho de vendas em Dishonored 2, e logo em 2017, a empresa acabou lançando Prey, que era um jogo que tava muito atrasado no planejamento de lançamento, tá? Porém, junto com Prey, veio também The Evil Within 2, que sinceramente, na minha opinião, mano, foi um dos jogos de terror mais da hora que eu já joguei, tá? Mas pode acreditar, galera, eles não tiveram um sucesso comercial agradável pra empresa. Ok, ou seja, esse é o segundo ponto de declínio. E isso não acaba por aí, tá? Que logo em seguida, a iteração online da série Fallout e Fallout 76 foi estreada em 2018 e foi um dos maiores desastres da empresa, que por sinal tenta colocar as coisas nos seus devidos lugares até hoje, e mesmo assim, o jogo ainda continua devendo. Tirando o fato de Rage 2, além do Wolfenstein 2 e o Youngblood, né, que não tiveram seus resultados publicados. Isso mostra que as coisas também não foram tão boas como planejado. Enfim, galera, é isso. Primeiro, a gente precisa entender a situação da Bethesda, né, que depois de descobrir tudo isso, a gente percebe que motivos ela tem de sobra pra se jogar na mão de uma empresa multimilionária como a Microsoft, pra tentar pelo menos se reerguer, né, e colocar as coisas no lugar. Agora é hora da gente falar sobre um ponto de vista da Microsoft e sobre essa compra, tá? Pra responder muitas perguntas como se agora vai ter novos exclusivos, será que os jogos da Bethesda não vai sair mais pra Playstation, enfim, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que a Microsoft não tá nenhum pouco preocupada sobre produzir novos exclusivos. E não é eu que tô falando isso não, tá, galera? É o Phil Spencer mesmo que confirma isso frequentemente, dizendo que a ideia da empresa é focar em serviços. Além disso, o Phil Spencer disse que manter Fallout e The Elder Scrolls longe do Playstation 5 não seria uma jogada tão inteligente. Afinal, a Microsoft é do tipo de empresa que não se importa onde você vai jogar os seus jogos. Ao contrário, em vez disso, ela quer garantir que um novo jogo lançado esteja disponível na Game Pass se possível no dia do lançamento, sem nenhum custo extra pra Microsoft ter que garantir algum acordo com a empresa. Ou seja, a jogada não é sobre exclusividade. É sobre jogar grandes lançamentos totalmente gratuitos no PC e no Xbox One, caso você seja um assinante, né? E The Elder Worlds foi um grande exemplo disso, hein, galera? Caso você não tá por dentro, a Game Pass tem atualmente 15 milhões de assinantes e 1 bilhão de dólares em receitas anuais. É muita coisa, né, galera? E a intenção da Microsoft é aumentar isso ainda mais. Porém, a gente pensa o seguinte, como será que ela vai conseguir isso, mano? É exatamente o que ela tá fazendo agora, galera. Comprando várias empresas, incluindo a Bethesda, que é um grande estúdio, e lançando um console com o menor preço da próxima geração, que é o Xbox Series S, tá? Dando ainda mais possibilidade de mais usuários do teu console, resultando em mais assinantes Game Pass. E maior interesse ainda no serviço, quando você sabe que não vai ter só Game Pass, tá? Mas sim, EA Play junto e também agora a Bethesda, que vai fazer parte do serviço. Entendeu a jogada agora, galera? Pois é, galera. É exatamente isso que o Phil Spencer afirmou e vem dizendo com frequência. Mas você tem que saber de uma coisa, se você tem um Play 4 e quer comprar um The Elder Scrolls, né, ou sei lá, vai sair o PlayStation 5 e você queira comprar o The Elder Scrolls 6, ele vai estar disponível no PlayStation 5? Sim, galera, ele vai estar disponível no PlayStation 5. Só que ele também vai fazer parte da Game Pass. Aí vai da sua escolha, né, ter um PC com Game Pass ou pagar, né, 350 reais no The Elder Scrolls. Ou se você quiser pagar 35 a 40 reais acessando o Game Pass e jogando o jogo do mesmo jeito. Essa é a jogada da Microsoft. A intenção da empresa é te oferecer mais por muito, muito menos, sem querer decidir em qual plataforma você deve jogar. Isso é realmente impressionante. E apesar de eu querer muitos jogos rotulados no Xbox, agora eu entendo perfeitamente que a ideia da empresa se torna cada vez mais extraordinária. E se tudo correr como ela tá planejando, vai chegar um dia, galera, que os consumidores vão parar com essa conversinha de ficar comentando muito sobre ter ou não exclusivos, tá? Em vez disso, você pode escolher ter qualquer opção de Xbox ou até mesmo o PC. Porque se você quiser ter acesso aos melhores benefícios da marca, a Game Pass vai ser uma opção incomparável no mercado que promete ser maior ainda mais. Enfim, galera, eu espero muito que vocês entenderam toda essa transição de propriedade da Bethesda. E, claro, qualquer mudança que aconteça além disso, eu vou compartilhar com vocês em breve, tá? Mano, esse pensamento da Microsoft é extraordinário, galera. A empresa tá com uns pensamentos muito top, tá? E isso vai crescer cada vez mais e a gente vai conversando com frequência pra entender isso melhor. Belezeira? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.